Música E aí monstros, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Maroma Games E dessa vez aqui trazendo mais um novo herói aqui no test server que é o Terran Swordman Ou Trinda, nome esquisito E a primeira coisa que eu quero ressaltar desse herói cara, que parece que ele não pertence ao jogo cara Parece um herói do Soul Hunter, tipo é diferente o gráfico cara Se tu voltar aqui ó e olhar é diferente cara, sei lá, parece Sei lá, parece diferente o gráfico E este herói aqui muito provavelmente vai ser o herói do login diário do mês de fevereiro Sim, mês de fevereiro, dia 6 de janeiro os caras já estão lançando o herói de fevereiro Os caras estão adiantados, provavelmente vai ter coisa grande saindo Se eles estão adiantando o herói é porque deve ter coisa grande que vai vir por aí E achei bem interessante esse herói estar pro login diário Pelo menos pelo fato dele ter 16 mil de poder Isso é muito raro um herói com todo esse poder aqui chegar ao login diário E voltando aqui a Balt Queen Realmente eu não faço ideia onde é que ela vai vir Pelo fato de ela ser inicial com duas estrelas Acho muito difícil ela ir pra Pedra Mágica Mas é o que resta agora Então muito provavelmente ele vai ser o herói do login diário do mês de fevereiro Vamos ver as suas habilidades A primeira habilidade dele, né, deve estar tudo em inglês ainda Ah não, tá em... Ah não, algumas coisas, tá meio assim Então, Strong Reversal Level 105, né Ele balança sua espada e bate, né E puxa Puxa um inimigo Para si mesmo, né Dando danos e deixando ele atordoado Então ele aumenta em 2.100 de dano E a taxa de atordoamento é Todo herói level 105 ou inferior Sempre atingidos Então bem interessante essa ultimate dele, né Pelo fato de ele puxa o herói pra ele E deixa ele atordoado, né Dá dano e deixa atordoado Então acho isso bem interessante A terceira habilidade dele Que seria a Sword Wave Que ele solta sua... Utiliza sua espada Para soltar uma onda de dano nos inimigos Então aumenta em 1.575 de dano A terceira habilidade Que seria a Hands of Protection Ele dá pra si mesmo Um escudo que resiste contra danos Que ainda vão vir Lembrando que todas essas duas habilidades aqui São danos físicos, tá Não são danos mágicos Todas essas habilidades Então aqui Protege contra 5.250 Depois nós vamos comparar esses danos Que vão vir ainda com a habilidade Lenda Aérea do Guerreiro Anão Pra ver qual das duas aí é melhor, né Porque é muito parecido com a habilidade Do Guerreiro Anão E a quarta habilidade dele, né Que seria a Sword of Charging Que ele... Ele passa por um inimigo, né Dando dano Quando ele passa por ele, né Então deixa ele meio atordoado Alguma coisa assim E... Dá 1.575 de dano Então é bem interessante As habilidades desse herói Eu achei ele muito interessante Muito provavelmente Ele não deve ser um herói puro tanker Ele deve ser que nem uma... Dual wield Ou uma espada de brasa Que joga mais atrás Ele não deve ser um tanker muito puro Porque ele não tem características De ser um tanker muito puro, né Ele é um tanker mais de força, né Então... Sei lá É o que eu acho, né Vamos ver aqui agora o estado dele, né Taxa de crescimento de inteligência 3.6 Agilidade 4.8 E força 9.6 Beleza Então... Minit do força, né E agilidade Força dele 2.485 mais 675 Danos de ataque 5.200... Não, dá 6.500 e muito Dá muito dano É muito dano mesmo HP máximo 77.000 É muito HP máximo Muito Tá Ele não tem nenhum... Nenhum emblemazinho Mas muito provavelmente Ele vai ganhar o emblema da espada, né Porque ele utiliza uma espada Então ele deve ganhar o emblema da espada Que ele ganha bônus a partir do mestre espadachim Porém ainda não foi colocado, né Poder mágico Apesar dele não utilizar muito magia Ele tem um poder mágico bem considerável Classe de armadura Beirando as mil Mil, né Então o guerreiro não tem mil O guerreiro não tem mil e duzentos Mil e trezentos O grifo tem mil Então é muito alto A classe de armadura dele Resistência e magia não é muito alta Físico crítico dele é bem alto Tempo sob controle reduzido 35% É o padrão, né Bônus ao ser curado 15% Então ele com heróis healers, né Tipo a Capelã Ele tem um bônus de mais 15% Pela cura dela Então ele acaba recebendo mais vida Do que alguns outros heróis Regeneração de HP Três mil e seiscentos Restaurante de energia Desviar vinte e cinco É um desviar bem interessante, né Pentação de armadura Setenta e seis É bem alto E grau do roubo de vida Quarenta Também é bem considerável E aqui temos só os equipamentos finais, né Mas eu vou colocar Acho que na edição aqui Usei todos os equipamentos necessários Para ele Para ser do Branco até o Vermelho, né Que a princípio deve ser Porque Aqui a gente não tem o A imagem, né Então vamos agora comparar A... Desse escudo aqui dele Cinco mil e duzentos e cinquenta Com o do Guerreiro Anão Então vamos lá voltar para o Guerreiro Anão Cadê o Guerreiro Anão? Aqui Na habilidade lendária Ele protege contra... Tá, é o dobro Tá, mas já dá para ter uma boa Ideia assim, né Como ele protege bastante, né Interessante que do Guerreiro Anão Ele aparece de vez em quando Aqui lá Ele tem que soltar o escudo, né Mas é bem interessante Do mesmo jeito Então agora vamos testar ele aqui Na arena Vamos ver como é que ele vai Se sair aqui na arena Deixa eu só vir aqui Defendemos legal a arena Deixa eu ver qual que é o time desse cara Time desse Eu vou testar contra esse time aqui O Ous O time dele Então vamos lá Batalha aqui Vamos ver Eu vou... Cara, eu vou fazer uma montagem aqui Bem diferente Vamos ver se isso aqui vai dar certo, galera Eu vou botar o Guerreiro Anão Botar ele Vou botar ele Cara, isso vai ser muito apelão Vamos vir aqui com... O Mestre das Marionetas E ela 85 mil de poder Vamos ver como é que vai sair esse time aqui Eu creio que nenhum dos três Tunkers Vai morrer, tá Porque os três tem muita proteção de vida Tá, muita, muita mesmo Muito provavelmente vai morrer os dois voltar, né Que eu botei O Mestre das Marionetas acabou morrendo Porque ele foi puxado pra frente Mas eu acho muito difícil Que os nossos três Tunkers Ó, vocês podem ver, né Os nossos três Tunkers Que tem aquela Bônus de vida Eles vão ser muito difíceis E serem derrotados Vamos ver aqui Como é que vai se sair O Terran também Tá, e o Terran morreu Será que a gente consegue ganhar a partida Perdemos a partida Mas não tem nenhum problema Vamos ver como é que ele foi O Terran foi o terceiro que mais deu dano Tá Ok Ok Não esperava muito dele Pra dano não Vou falar isso pra vocês Eu crio Um Tunker Assim que ele vai controlar Vai ser mais um Tunker controle Do que um Tunker De dano, assim, né Apesar dele ser um Tunker de força Deixa eu tirar isso aqui Vamos testar só ele agora Aqui no campo de batalha Deixa eu voltar aqui numa fase Fase um pouquinho mais difícil, né Vou pegar aqui no 11 Não Deixa eu ver aqui Aqui, ó Só o Terran Cadê o Terran? Vamos lá Somente o Terran E o lançamento do Terran, né Também acaba complicando um pouquinho A nossa O Hero Soldier Battles, né O campeonato que eu estou fazendo Porque agora eu tenho mais um herói Pra ser adicionado e fazer a partida O ruim é que esse bicho aqui É imune a dano físico Mas vamos ver aqui O escudo Ok Tá dando hitkill nos carinhas Vamos ver agora o seu ultimate Cara, que legal Dano em área Interessante Muito interessante Peraí, eu vou tirar do auto fight Porque o cara tenta fazer uma coisa diferente Porque quando ele passa pelo inimigo O cara tenta deixar ele bem no meio Vamos ver se eu consigo fazer ele usar essa habilidade Sem ele matar todo mundo antes Ou, droga Vai matar todo mundo Solta o escudo Tá, acho que foi um pouco fácil demais Essa fase Vou pegar uma fase um pouco mais difícil Pra dar um pouquinho mais de graça Aqui, vamos lá É, pra dar um pouco mais de emoção na partida Assim, né O que eu quero fazer Eu quero tentar ele ir pro meio Tipo, ficar Aqui, ó Entre Por exemplo, aqui assim no meio, né E Fazer ele soltar o ultimate dele Pra ver se o dano vai ser Ou, droga Pra ver se o ultimate dele vai ser em área Pra ver Se vai bater em todo mundo, né Se ele tiver mais no meio Se isso acontecer Fica uma coisa muito, muito interessante Aqui era muito Só que O ruim é que ele demora bastante Pra soltar esse ultimate Vamos ver se aqui agora dá mais certo O problema é que ele mata quase todo mundo Uh, beleza Foi segurado um pouquinho Aí, botou o escudo Deve ser a próxima ultimate Última habilidade que ele vai soltar Passa pro meio Vai, vai, vai Ah, que droga Cara, vou ter que pegar uma fase mais difícil E eu ainda assim acho que ele não parece do Hero's Charger Vamos ver se agora aqui vai Pegando heróis um pouco mais fortes Ó, mas se bem que aquela habilidade ali, ó Também deu daninha em área Porque ele acabou batendo E bateu aqui, ó Pegou no... Vamos lá, vai lá Passa Vai Passa pelo herói Ah, que droga Ah, que droga Como é que foi? Tá Óbvio Que ele vai dar muito dano Ele mata todo mundo Cara, sou obrigado a pegar aqui, ó Não Mais difícil ainda Aqui, ó Acho que aqui é o ponto Que nós vamos conseguir testar O que eu quero testar Que é ele passando pro meio Do time, né Ficando mais ou menos Aqui assim onde é que tá o meu mouse Pra ele ver se o ultimate dele dá dano em área Tipo, acaba acertando todo mundo Se isso acontecer Ele fica um herói muito, muito interessante Porque daí ele ganhando proteção Junto com um cavaleiro da morte Né Que vai, tipo Ah, se ele for Aí aqui agora Ah, véi Não tá com o ultimate Vai, carrega, carrega, carrega Carrega E Cara, que Meu Deus do céu Perfeito Perfeito, perfeito Não precisa nem testar mais nada Cara, perfeito Cara, viu? Viram como ele puxou os heróis pra perto dele Pro ultimate? Ele puxou todo mundo pra perto dele Aí ele deu o ultimate, ó Cara, isso é muito interessante Porque se ele estiver no meio Ele puxa todo mundo pra perto dele E solta o ultimate Cara É dano em todo mundo É dano físico em todo mundo E aí solta mais alguns outros ultimates ali em área Tipo Ele Eu tô imaginando ele aqui Junto com o mestre mágico Que solta aquela bola, né Que bate em todo mundo E também dá dano em área Se ela acertando bem no meio Tipo, fizer uma combinação De soltar o ultimate dele Fica todo mundo junto E aí ela solta E bate em todo mundo também Cara, isso vai dar muito dano Ou até mesmo com o mágico do gelo Porque daí ele puxa todo mundo Né Aí a mágica do gelo solta aquela esfera dela E bate em todo mundo ali Porque ela bate Ela é meio que por tempo Então ela vai bater umas duas, três vezes em todo mundo Vai dar muito, muito dano Cara Muito, muito interessante Este herói Na minha opinião, tá É Acho bem interessante Que ele vem pro login diário, né A menos que mude alguma coisa de última hora Deixa eu tirar isso aqui A gente já viu o que a gente queria ver E era isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Eu sei que eu me empolguei bastante aqui Né Falando do herói Lembrando que Amanhã Ou Segundo Deve estar saindo Um vídeo Um vídeo de Hero's Charger Battles Né Eu tenho que agora refazer as partidas Que eu já tinha feito os heróis contra ele Pra ver como é que ele vai se sair E a minha ideia ainda Pro Hero's Charger Battles É trazer Ok Eu vou falar isso no vídeo Do Hero's Charger Battles Então Era isso Muito obrigado a quem assistiu até agora Tamo junto Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Deixe o seu like Sim Curta a fanpage no Facebook Era isso Tamo junto Falou E fui E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal